Música O nosso quadro Coisa de Gaúcho de hoje vai falar um pouquinho sobre a história do Rio Grande do Sul E nós vamos conversar com ela, que é a historiadora, a Carla Renata Gomes Então, nós estamos na exposição O Dia a Dia na Guerra Civil Farroupilha, Sobrevivências Aqui no Memorial do Rio Grande do Sul Música Essa exposição foi um esforço de várias instituições, com seus acervos Que contribuíram para que, pela primeira vez, objetos do Museu Júlio de Castilhos Do Museu de Comunicação Hipólito da Costa Do Arquivo Histórico e do Museu de História da Medicina Essa exposição, ela tem dois elementos básicos constituintes Um que ela enfatiza o mundo urbano Normalmente, quando nós falamos dos eventos farroupilhas, da Guerra Civil A gente, costumamos enfatizar muito o mundo rural, muito o campo E aqui nós estamos, nós trouxemos, então, o cotidiano vivido por essas pessoas Durante o conflito, nas cidades Nós temos aqui módulos que falam da participação das mulheres Como jornalistas, como professoras, como escritoras Temos um livro escrito em 1834, de uma mulher na província Nós temos os jornais aqui, do período de 1835, 37, 40 Que vão mostrar vários anúncios desse cotidiano Por exemplo, fuga de escravos Então, ali nós temos o anúncio de um menino Que fugiu com oito anos E aí, então, todo o descritivo de como é que faziam para localizar essas pessoas E aqui, claro, nós selecionamos um de uma criança de oito anos Para mostrar esse detalhe Nós temos a famosa Carta de Porongos Então, que é, digamos assim, um indicativo de que houve aquele evento Que chamamos a traição de porongos Temos os anúncios dos remédios Que remédios eram utilizados Quais eram as doenças mais comuns naquele período Renata, quanto aos objetos que estão aqui expostos O que nós vamos aqui ouvir Que tem um pala que pertenceu ao José Picaribaldi E essa lança, por exemplo, que está aqui conosco Vamos mostrar? É um dos poucos elementos de armas Que temos aqui na exposição Porque a ideia era enfatizar o mundo urbano Mas ela é emblemática porque constituía o batalhão dos lanceiros negros Então, como essa exposição privilegiava Alguns personagens que, em geral, não são muito visíveis Quando se fala de guerra civil As mulheres, os negros agora recuperaram o seu protagonismo Certamente serei censurado por essa forma de orgulho Mas se tiverem que me censurar por alguma coisa Mas não só no evento de porongos Mas com uma força de trabalho também daquele período O que era extremamente importante E nós não podemos desqualificar isso Entre esses elementos, então, nós temos a lança Nós temos o véu de viúva Nós temos o tinteiro também na parte feminina Para evocar a questão do trabalho E temos o pala do Garibaldi O pala do Garibaldi é, enfim, aquela indumentária Que nos chama a atenção Porque pertenceu a um estrangeiro Que trouxe os seus ideais libertários Para as terras do sul Então, cada elemento desse Remetem a essas memórias sobreviventes Dessas pessoas que viveram aquele período E que, efetivamente, sofreram todas as perdas Em função da guerra Porque, às vezes, comemoramos o evento da farroupilha Sem pensar no custo das vidas No quanto isso custou e foi difícil para essas pessoas A exposição estará aqui durante o período da Feira do Livro No funcionamento da casa Que é de terça a domingo No horário, a partir das nove horas da manhã Até às seis, sete horas da noite E até às seis, sete horas da noite